Bom dia, pessoal. Aliás, bom domingo. Pessoal, hoje vamos para o sexto dia de promoções da Amazon, que eles deram o nome dessa campanha de Amazon Prime Day. Sexto e último dia. Começou dia 16 e finaliza hoje, domingo, dia 21. Então eu cobri o vídeo 1, 2, 3, 4, 5 e hoje 6. Se vocês não acompanharam esses vídeos, vai lá acompanhar que todos eles têm link para a compra. No total desses 6 vídeos vai dar mais de 100 links. Então são 100 produtos com desconto bom. Tudo que eu vou mostrar nesse vídeo, assim como eu fiz nos outros vídeos, vai ter link para a compra na descrição ou fixado no primeiro comentário. Se vocês comprarem através desses links, vocês me ajudam muito. Também quero pedir que vocês engajem comigo. Isso aí também é bem importante. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, um comentário e se puder compartilhar também. Vou virar o celular agora para a tela do computador para a gente acompanhar alguns produtos que eu pincei. Pessoal, só para lembrar, eu não tenho poder sobre o Amazon. Então, algumas coisas estão disponíveis nesse momento, outras não, tá? Assim como daqui a pouco tem mais promoções que não tem agora. Agora, domingo, 11 e 38 da manhã, é isso que eu consegui encontrar. Ainda se encontra alguma coisa, tá? Preciso avalio bem ali, mas dá para encontrar sim. Está mais barato do que o mercado fora aí do Amazon. Primeiro produto, é um produto que vocês estão me pedindo muito vídeo aqui no canal ou até um feedback. Eu ainda não tenho feedback meu, tenho só do pessoal dos grupos. O pessoal está falando bem desse bit, tá? Esse bit aqui é um bit novo da Makita. É o Makita Premiere. E a galera está falando bem, tá? Ele não é um bit muito, muito barato. Os bits da Makita nunca foram baratos, né? Mas é um bitzinho da linha Premium. Aqui a gente tem 10 peças com estojinho por 140 reais. Dá em torno de 14 reais por bit. Dependendo de como tiver as compras de vocês aqui no... Deixa eu arrumar para ver se é melhor aqui. Dependendo de como tiver as compras de vocês no Amazon, aqui embaixo do preço tem utilizar ou resgatar um cupom de desconto e o preço fica mais barato ainda. Aqui a gente tem a chavezinha 6 em 1 da Stanley. É aquela chavezinha que tem as pontas duplas e essa haste também é dupla. É uma chavezinha bem boa, tá? São 6 em 1. Bem bacana. Pô. Fui traído pelo Amazon. Estava passando aqui 50 e poucos reais. Já acabou, tá? Então, infelizmente, se vocês acharem, daqui a pouco compra, tá? Mas acabou de sumir. Quando eu salvei aqui na minha aba, tava disponível por 56 reais. Aqui, pessoal, a parafusadeira da Stanley. Tá dizendo aqui que é a versão mais completa, que fura a parede. A parafusadeirinha da Stanley 12 volts completinha. 394 reais. Fura a parede. Essa aqui tem vídeo no canal. Essa Milwaukee aqui tava por 600 e poucos reais, mas já sumiu. Não tá mais. Então, descarta ela. Esse kit de fresas aqui pra tupia, eu tinha de meu uso, tá? Era essa que eu tinha junto com a da Balker lá da Sodimac. 94 reais. Super barato. Vem no estojinho de madeira. Serra circular de entrada. Pra quem quer uma serra circular de qualidade, obviamente, pra um serviço mais básico em casa. bolsa da Black & Decker. Um ano de garantia, 516 reais. Aqui, pessoal, bolsa da Irving, 94 reais. 94 reais. Bem baratinho a bolsa da Irving, bonitona. Como eu falei ali no início do vídeo, tudo que eu estou mostrando aqui, vai ter link para compra na descrição. Só vocês clicar ali. Meia esquadria de 7 a 1 quarto, o pessoal da Vonder elétrica. Lembrando que a Vonder é uma marca brasileira, apesar de usar patente chinesa, né? É um produto com um ano de garantia, e é uma empresa boa aqui dentro do Brasil. É um produto mais de entrada, 500 reais, pessoal. Mega e hiper barato. Dá pra escolher as duas versões, 110 ou 220 volts. Aqui, tupia. Lembrando que Bosch é Bosch, né? Então, ela custa um pouquinho mais do que as outras. A gente encontra coisa mais barata, mas não com qualidade Bosch. 349 reais. Tupia laminadora. Tá dizendo ali que vem com duas pinças. Deve ser a 1 quarto e 8 milímetros, uma coisa assim, 6 e 8. Vem bem completo. Pessoal, olha esse kitzão da Makita aqui. Esse aqui eu vou trazer pra vocês em outro vídeo, mas foi um kit que a galera do grupo comprou. Inclusive, eu comprei na live de sexta-feira. Eu comprei ao vivo ele na live. Olha o preço que tá aqui. 500 e poucos reais. E lá foi comprado por um 7,6. Por 176 reais. No site da Rota 166, que é um site secundário da loja Piatã. Aqui por 526 reais não dá pra comprar, porque tá muito caro. Pessoal, serra circular da Bosch, na minha opinião, é uma das melhores serras circulares com fio no mercado brasileiro. Presta atenção nesse botãozinho vermelho aqui. Essa serra circular tem controle de velocidade, pessoal. Tem controle de velocidade. Podemos diluir a rotação dela pra algum serviço mais específico. Dois anos de garantia. Essa serra aqui também pode ser usada no trilho da Bosch e no trilho da Makita. Olha aí a imagem dela usando o trilho. Pessoal, não vi até o momento uma serra com fio com controle de velocidade no Brasil. R$1.530,00. Ela é vendida facilmente aí na casa de R$2.000,00. É a Bosch GKS65. Essa aqui é a estrelinha da categoria. Não tem nada melhor. Essa aí, se não me engano, eu vendi a minha pro Bira. O Bira ali do grupo. Pessoal, é um kit bem completo. Broca chata, broca normal pra ferro, madeira, concreto e alguns bits com estojinho da marca Rocast. Essa Rocast, vocês me corrijam, ela é... Se não me engano, ela faz parte de algum grupo. Não me lembro agora, tá? Me corrijam aí. R$142,00 esse kitzinho completo. Tá liberada ainda, pessoal. Essa aqui dá pra comprar de olho fechado, tá? Lembrando que é uma grifzinha americana, a Client Tools, R$114,00. Essa aqui também, pessoal, é uma 6 em 1, tá? É 6 em 1 a mais. Essa aqui é 8 em 1. 8 em 1, ó. Praticamente tudo que a gente precisa numa chave só. Ficaria melhor se fosse catraca, né? Mas é uma chave convencional. Mas essa aqui é topzera, tá? Ela também tem a versão 6 em 1, 11 em 1 e tem a versão mini. Pessoal, esse bit aqui, pra mim, é o melhor bit da Makita disparado. Como eu não fiz testes profundos ainda com o XPS, eu ainda considero esse. São 3 bits por R$80,00 e poucos. Lembrando que isso aqui pode ser baixado. Vamos ver se dá pra baixar o preço um pouquinho. Olha ali, pessoal. R$75,00. 3 bits, R$75,00. É mega, hiper barato. Esse aqui é o Made in Japão. Então, ele é um bit bem diferenciado. Não é aquele bit mais global feito na China. Tá aqui embaixo, ó. Made in Japão. É o melhor bit da Makita. Ele chama de... É, tá aqui, ó. Ele chama de bit Makita de torção, tá? Esse bit eu usei muito no canal. Inclusive, ele dificilmente oxida, tá? Esse aqui é a cerejinha do bolo. É o melhor bit que tem. E ainda é o longo ponta dupla. Ontem, pessoal, vocês me perguntaram na live. Então, eu resolvi trazer alguns anúncios pra vocês. A marca Core ou a marca Norx. Não sei de que país é, mas tem bits de ótima qualidade. A galera do grupo já comprou e sempre falou bem, tá? É um bit premium. Não sei de onde é que é. Mas, a princípio, são bits ótimos e bom custo-benefício. R$185,00. Esse kitzinho com estojo bonito. R$45,00, pessoal. R$45,00 peças. Mais um estojinho por R$185,00. Mega, hiper barato. Aqui, pessoal, é... A galera comprou muito essa semana. Ainda tá no preço um pouco mais em conta. É a chave de impacto de 350 N da VAP. Completaça por esse valor, tá? Tira parafuso de roda de carro de boa. E esse aqui, pessoal, R$21,00. Presta atenção ali, R$21,00. É quase nada, né? Pelo alicate eletricista da Stanley. Esse aqui tem vídeo no canal. Funciona super bem. É um alicate daqueles mais simples, mas cumpre com o que promete. E R$21,00 dá para comprar até para revender, né? Da Stanley. Aqui, lanterninha da Makita. Essa lanterninha aqui é muito top. Inclusive, essa aqui já vem com LED. Eu tinha uma versão dela, que era com lâmpadazinha, tipo incandescente. Eu comprei a lâmpada no AliExpress de LED. Ficou bem melhor, tá? Essa aqui já é a versão mais atual com LED. 1.8.3. Somente o corpo, tá? Já é para quem é maqueteiro. Mega barato. Pessoal, kit de bit com uma delinha... Com uma maletinha modular. Estilo... É a mesma Dewalt Tongue Case. Então, quem está na Dewalt Tongue Case pode compartilhar essa maletinha. São 33 peças. Já é o bit de impacto. Esse aqui é o mesmo Dewalt Flex Torque. R$178,00. Mega barato. Aqui vamos para outra. Também é Tongue Case. Aqui são 24 peças. Tá aí, ó. Também com a maletinha. Só a maletinha já é um show. R$108,00. Essa aqui ele manda Dewalt de grupo. Aqui a gente tem... Duas ferramentas, praticamente, pelo preço de uma. É um kitzinho da Vonder. Bem completo, pessoal. Com maletinha de alumínio. Toda bonitinha. Um modelo antecessor mais antigo. Eu fiz vídeo no canal, tá? Essa aqui eu não fiz ainda. Essa aqui ainda compartilha baterias. Não sei se é bem nativo. Acho que tem que fazer uma adaptaçãozinha leve. Compartilha a bateria de 12 volts da Dewalt ou da Stully. R$584,00, pessoal. Parafusadeirinha de impacto e parafusadeira convencional da Vonder. Mega barato. Aqui R$159,00. Lembrando que a Vonder é uma marca mais de entrada. Boa para usar em casa. R$159,00, pessoal. Essa Vonder aqui, ó. Completinha também. Aqui, pessoal. Inclusive a Amazon destacou como o mais vendido. Pessoal, esse kit aqui custa na casa de R$250,00. Hoje por R$149,00 está muito barato, tá? É um kit completasso da Bosch. Com maletinha e tudo, ó. Mega, hiper bonitão. E hoje está no precinho, ó. R$149,00. Novamente, pessoal, vai ter tudo o link para vocês comprarem ali. Para a galera que está pedindo uma chave de impacto custo-benefício, essa aqui é da Tessapra. Alguém lá do grupo já comprou, já compraram há muito tempo. A Dilso Pinheiro fez vídeo dela. Não desse modelo, mas de outro no canal dele. E segundo ele, na avaliação dele, é um produto bom e barato. Então, pessoal, chave de impacto completaça por R$359,00, ó. Inclusive, é padrão Makita. Quem tem Makita ou alguma genérica dela pode usar a mesma bateria. Essa aqui é um xodó. Essa aqui é a Motor BL também. Essa aqui é uma 8 em 1, pessoal. Estilo Black & Decker Matrix. São 8 em 1, ó. Parafusadeira de impacto, oscilante, parafusadeira furadeira, motosserra, sabre, lixadeira treme-treme delta, um carregador de celular e duas baterias. Também é padrão Makita. Então, quem tem Makita vai ficar ainda com uma serva bem maior. R$750,00. Mega barato. Essa aqui, quando chegar a minha, eu vou mostrar para vocês. Essa maleta aqui é a mesma da DeWalt. Ela tem uma construção levemente mais econômica que a da DeWalt, mas também custa três vezes menos, né? R$108,00. R$118,00, desculpa. Essa maletinha aqui é top. Voltou, pessoal. Agora vocês vão ter que correr comprar, tá? Essa aqui eles liberam, tipo, 10 unidades. A galera compra e falta, compra e falta. Então, tem que correr comprar. R$44,00 a maletinha Tougue Case da DeWalt. Essa aqui, só a maletinha é top. E essa aqui, a galera compra de 4 ou 5. Então, tipo, eles... Vamos ver se eles estão liberando muitas unidades. Vamos ver. Às vezes, é no máximo 10 unidades por pessoa. Vamos ver o que que... Quantas eles estão liberando hoje. Código, quantia, adicionar, opções. Acho que para mim aqui não está aparecendo. Vamos ver se eu consigo botar mais de uma. Adicionar a lista. Bom, pessoal, os clientes geralmente ficam com este produto. Está botando em destaque porque quem clica aqui compra. Pessoal, eu não consegui achar aonde eu consigo comprar mais de uma, tá? Mas provavelmente deve dar. Provavelmente deve dar. R$44,00. Essa aqui eu botei mais para mim clicar para ver se vai baixar o preço. Essa aqui eu também ir por fora. 818 na versão completa está barato ou não, tá? 819. A Bosch 12V30 completona. Essa aqui, pessoal, é a parafusadeira, furadeira de impacto mais completona da VAP. Essa aqui é de 45 N, mandril de meia completona, tá? E é bonita, bicha. 45 N, fura parede e tudo. 364. Aqui é aquele lance de duas por uma. Vem duas baterias, vem soquete, carregador bivolt. São duas VAP, pessoal, ó. Olha, presta atenção, ó. Duas ferramentas, é um kit. Esse aqui a galera está comprando direto, subiu um pouquinho, tá? Estava R$6,99, agora está R$7,57. Ainda está mega barato. Quem está procurando uma serra circular de entrada, com tutela da Bosch, qualidade boa. Lembrando que a Skill também é a marca mais barata. Esse disco aqui faz toda a diferença, onde é que está o disco. Esse disco aqui, ó, é um disco multiconstrução, então é um disco bem top. Pessoal, R$5,77. É muito barato para a qualidade dela, tá? Pistolinha de cola quente da Wondar, já falei... Pistolinha de cola quente, não. Pistolinha de pintura da Wondar, já falei que a gente pintou telhado, um monte de coisa com ela aqui. Atendeu super bem. Já está mega barato por R$2,39, mas se não me engano vai baixar um pouquinho, tá? R$215, hoje está mais barato do que nunca. Geralmente estava R$218. Sempre lembrando que a Wondar é uma marca mais de entrada. Aqui, pessoal, R$869, esse kit da Bosch, com duas parafusadeiras, duas baterias, carregador e maleta. Também é essa aqui, muito barato esse preço, geralmente é mais de R$1.000. Se alguém está procurando uma tupia com dois anos de garantia de marca brasileira, está aqui a Stanley, ó. Tupia laminadora de 1 quarto. Lembrando que pode usar a pinça para 8 milímetros. R$297, vamos ver se baixa o preço um pouquinho. Às vezes depende, quando a gente finaliza, baixa algum desconto. Não baixou, mas R$297 está barato. Essa aqui o pessoal está comprando em peso no grupo também. R$600, é... Um kit energia da Bosch, com duas baterias grandes de 4A, e o carregador de 4A, que é um carregador rápido, R$686. Esse aqui está mega barato. Hoje vai dar trabalho, pessoal, igual diz o Marcelo Rezende, porque vai ter muito link para impor na descrição. Aqui mais um kit Makita. Vem num estojinho bonito. São 37 peças por R$135. Ele está precisando de bit. Hoje eu botei bastante bit que vocês pediram. Pessoal, esse aqui eles liberam e a galera compra também de 4, 5 unidades e acaba faltando, tá? Esse aqui é o novo bit da Makita. É o Impact Black, é aquele de cor preta. Ele estava custando, se não me engano, R$44. Pena que faltou, tá? Daqui a pouco vocês veem aí, se tiver liberado, comprem, porque esse bit é top. Aqui, pessoal, um kit de broca, conjunto de broca. Esse aqui é broca SDS Plus, mas eu achei barato também. R$36, cinco brocas para martelete. Esse bit aqui, pessoal, eu já fiz vídeo no canal da geração 1, 2 e 3. É todos iguais, mas na minha opinião, essa geração 1 aqui é a melhor geração, tá? O imã dela é muito forte, já é feito no aço S2. E olha aqui. Pessoal, R$38 com frete grátis. 10 bits, 10 unidades, sai na média de R$3,80 cada bit. Muito barato. Vamos ver se baixa o preço um pouquinho. Não, não tem como baixar, né? R$38,10 bits já é quase de graça. Então, é o bit da Gross, vale muito a pena. Esse aqui eu usei muito no canal. Esse aqui eu já falei em outros vídeos. Foi considerado por muitos canais de sabatina americana lá como o melhor bit do mundo custo-benefício, tá? Disparado. É o Impact Control. O próprio Amazon coloca como destaque, como o mais vendido. Aqui são um kitzinho com 15 unidades. Isso, 15 unidades, pessoal. 15 bits por R$61. É quase de graça, né? Esse aqui eu botei pra vocês, pessoal, porque achei bem diferente. Virou um negócio que virou onda no momento, né? É o robozinho pra varrer a casa, pessoal. Esse aqui parece que passa até pano, não? Teria que olhar um vídeo melhor. Mas tem uns que além de varrer, ele passa um pano úmido na casa. Não tenho certeza se esse é, tá? Mas só de ser ou de varrer, R$239,00 a marca EOS, né? O EOS, que é lá da loja Frigelar. Tem até ferramenta. Pessoal, olha o preço. Esse aqui eu vou deixar o link pra vocês, tá? Vai presentear a patroa aí. As patroas não gostam de ganhar esse tipo de coisa, né? Pessoal, essa aqui eu comprei. Marca conceituada nesse tipo de produto. É uma Powerbank da Baseus. 249, a de 20 mil. A de 20 mil dá de 4 a 5 cargas no meu celular, que é um celular com a tela bem grande. O foco mesmo é pegar de 30 mil. A 30 mil tá R$269,00. A de 20 mil, R$249,00. E a de 10 mil... Quanto é que tá de 10 mil? 139 de 10 mil, que vai dar de 2 a 3 cargas. 20 mil, 249. A de 20 mil aqui eu tenho. Mas eu já tive uma de 10 mil também. Que acabou estragando. Acho que foi na enchente agora. A de 20 mil dá de 4 a 5 cargas. Um celular grande, né? Nesses menores dá mais ainda. E a de 30 mil vai dar de 6 a 7 cargas, tá? Não de... Vai dar em torno de... É isso aí. De 6 a 7 cargas no celular tela grande. Vou deixar o link pra vocês comprarem essa aí também. Essa aí eu recomendo, porque eu uso. Esse é o bit da Makita Meiden, Japão. Que eu comentei lá no início. R$75,00. Quem quer comprar, pessoal? Na minha opinião, teoricamente, a melhor serra de bancada portátil pra carpintaria. Da Stully, ó. Essa aqui já é o modelinho mais novo. Que tem dois sistemas de expiração de pó. Tem esse aqui no cutelo, né? Na parte de cortar. E tem na parte de trás também. É a melhor que tem pra mim, tá? Vamos ver se ela tá baixando o preço. No primeiro dia que eu mostrei, tava R$1.150,00. Mas o preço normal dela é R$1.700,00. Por R$1.250,00 ainda tá barato. O preço ficou R$1.250,00. Essa aqui, pessoal, já entra numa linha um pouco mais premium. Essa aqui é a... GTS 10J. Essa aqui é a Top Zona. Essa aqui já é a da Bosch. Também tá na promoção aqui. R$2.500. R$2.590,00. Essa aqui também tá imperdível o preço. Essa da Bosch é uma linha mais premium. Pessoal, essa plana aqui é considerada por muitos marceneiros a melhor plana que tem. Tirando os modelos premium, premium que acho que nem é vendida no Brasil, essa aqui é a melhor que tem no mercado, tá? Muito, muito boa. Tá na promoção por R$549,00. A plana da Bosch. E aqui quem quer gastar um pouquinho menos pode ser essa da Stully, que inclusive o nosso amigo lá, o Eliseu, do Oficina Caipira, usou ela profissionalmente a vida toda lá. E a dele até hoje tá monetizando lá. Essa aqui é a da Stully também. Também é marca boa. A da Bosch é melhor, é. Mas essa aqui custa um pouco menos. Então, pessoal, esse foi os produtos que eu pincei pra vocês hoje no Amazon Prime Day. Assim que eu finalizar esse vídeo, eu vou jogar os links na descrição pra vocês ali. O vídeo vai entrar no ar já com os links na descrição. Novamente, se vocês comprarem nesses links, vocês me ajudam muito. Ajudam muito mesmo, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tem ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E qualquer coisa, é só checar os links na descrição. Bom domingo aí pra todo mundo.